Música Queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 12, penúltima lição do nosso trimestre. E essa lição, ela tem como tema a sutileza da espiritualidade holística. O texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, e está escrito assim, Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática, qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 4 a 6. E a nossa lição tem quatro objetivos. Primeiro, conceituar o fenômeno religioso da espiritualidade holística. Segundo, explicar a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Terceiro, expor o fundamento da espiritualidade holística. E, por último, quarto, mostrar a contrariedade bíblica a respeito da espiritualidade holística. Professor, comigo mais uma vez, nós estamos na penúltima lição do nosso trimestre. Sim. Trimestre muito bom. E hoje nós chegamos numa lição muito importante também, apesar do assunto ser muito pouco falado em nossos públicos, mas é um assunto muito importante para esse momento também. É tão sutil que tem pessoas boas entrando, bons teólogos, boas comunidades cristãs, que estão entrando nessa falsa espiritualidade de cabeça, mergulhando fundo nisso. E você vê cultos com dancinhas assim, desses cultos asiáticos, um culto cristão com dança hinduísta, coisas desse tipo. São discrepâncias de uma espiritualidade que seria uma espiritualidade cristã e acaba sendo uma falsa espiritualidade cristã. E, assim, não precisa dizer o problema que é isso, né? Quando a questão é identidade, quem nós somos em Cristo e quem Cristo é em nós, isso é um problema gravíssimo, né? Verdade. E o problema, professor, que se vê de uma forma tão sutil, tão, assim, mansa, meiga, que se não houver um discernimento espiritual, acaba causando um mal muito grande para as próximas gerações e até mesmo para os crentes atuais, né? Aí essa falta de ensino, né, que o nosso comentarista aponta aqui, né, falta de ensino no nosso meio é justamente por conta dessa sutileza, né? A coisa entra de forma sutil e, às vezes, nem é percebida, né? É um irmão que vai no seu médico, no seu terapeuta e ele indica uma técnica nova, uma terapia nova e, quando você vai ver, aquilo tem algo religioso naquilo, tem algo espiritualista naquilo e não tem nada a ver com espiritualidade cristã. Verdade. E aí isso é complicado, né? Há muitos anos atrás, e já deve ter uns quase 30, eu ouvi uma palavra de um pastor, um ensinador cristão, ele mora no Vale do Aço hoje, em Partinga, e ele falou um negócio muito importante, ele falou o seguinte, que a igreja, ela precisa ser espiritual e não espiritualizada, porque ser espiritual, a fonte é a Bíblia, a palavra de Deus é Cristo, agora ser espiritualizada, ela está sendo induzida por algo, por alguém, por alguma coisa, por alguma, talvez uma heresia. Um espírito desconhecido. Isso é muito perigoso, professor, muito perigoso. Bom, eu acho que nós já demos aí as caras e mostramos para o que viemos hoje, né, a lição é muito boa, e a gente vai trabalhar essa lição, já falamos aí dos nossos objetivos, vamos lá na nossa introdução e a gente vai trabalhar isso aí. Nessa lição, veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais. E está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquecem que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Em lugar desta, ergueu-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra e a todas as forças fluídicas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Duas coisas, professor, que eu destaco aqui. Primeiro, o que é holismo e, segundo, de onde vem isso aqui? Eu fiz uma pesquisa, claro que é bom a gente pesquisar, que muitos irmãos estão compartilhando com a gente. De onde vem esse tema holismo? É, holística vem do grego, holos, que significa todo, inteiro, conjunto de forma que se apoia na teoria da compreensão integral. Ou seja, eu estou numa totalidade que eu não preciso de um salvador. É a ideia de que há um ser grandioso, e é transcendente, é distante, é muito distante da nossa realidade, porque esse ser é tão grandioso que está dentro dele. Então, ele está inacessível para nós. Mas, como está tudo interligado, o universo está dentro dele, o nosso planeta está dentro do universo, nós estamos no planeta e dentro de nós tem seres microscópicos que vivem também dentro de nós. E assim, tudo no universo funciona interligado. Uma coisa dependendo da outra. Então, esse ser, que no final das contas tudo está dentro dele, que não é tão acessível, que é desconhecido, que é transcendente, esse ser deixou leis funcionando, que qualquer um que identificar essas leis pode acessá-las para transformar a realidade em si e à sua volta. Essa é a cultura holística. E aí, isso vem de religiões muito antigas, budismo, não aceita ser chamado de religião, mas você olha de fora e vê que há uma cultura religiosa ali, uma espiritualidade. E aí, tem o chitoísmo, hinduísmo, com seus milhares de deuses. Então, são religiões muito antigas que legaram essa cosmovisão. E depois que caiu a tese newtoniana, a visão de mundo newtoniana, tudo se tornou quântico. Agora, o universo não é mais uma coisa organizada, agora é tudo quântico, fala-se de multiversos, de múltiplos universos funcionando em vibrações diferentes. Mas, depois disso, essa cultura, essa cultura oriental de uma espiritualidade holística, ela acabou dominando todas as esferas de discussão filosófica, teológica. E o mundo, como é um mundo globalizado, abraçou essa nova visão e isso está fazendo parte até da realidade dos nossos cultos, dos cultos cristãos, infelizmente. Quando a gente olha para a história, professor, e conhecedor de tais práticas, através da Bíblia, de estudos profundos, você já falou muito disso aqui, das religiões antigas, e a gente vai falar muita coisa hoje sobre isso, a gente vê o Paulo falando das vãs filosofias, se aplica exatamente isso aqui. Quando você estava falando, eu lembrei de... você falou do hinduísmo, falou do budismo, são religiões orientais milenares, né? E eu me lembrei de uma meditação transcendente. Tinha muito isso há uns 20 anos atrás, isso veio sendo uma forma de libertação, trazendo muita paz no interior. Junto com essa meditação transcendental, veio também o Seish Noe, que é um movimento que trouxe essa introspecção, essa regressão espiritual em alguns casos, e a gente vê isso hoje, em muitos trabalhos de igrejas sérias, até então, voltadas para essa regressão. Cura interior, cura da alma. Isso é muito perigoso. Regressão. Isso é muito perigoso, isso trabalha técnicas psicoterapicas, que é muito perigoso conciliar isso aí com a igreja, com a palavra de Deus. Ainda mais quando são técnicas de terapia aplicadas por não-terapeutas. Gente que não conhece. Fica mais complicado ainda, né? O perigo está aí, aí vem a sutileza. E acho que isso aí é uma espiritualidade. Então, espiritualidade, eu quero voltar aqui na nossa verdade prática e a gente começa o capítulo primeiro aí. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Então, a espiritualidade precisa partir de Cristo. E Deus criou o homem dessa forma, um ser espiritual, que tem dependência dessa acessibilidade ao mundo espiritual. mesmo nós estamos nessa questão física, mas nós temos o espírito, temos uma alma. E a gente precisa disso, desde que seja centralizada em Cristo. Fugiu disso aí, nós devemos ter o máximo de cuidados. É isso. Muito cuidados. Bom, professor, capítulo primeiro aí, nós estamos falando aí aos irmãos que estão em casa, que estão nos acompanhando. Parece um assunto assim, muito difícil, mas nós vamos dar uma esmiuçada nesse texto aí. O fenômeno religioso. Primeiro, a busca do sagrado. Jesus sabia das necessidades mais profundas do ser humano e, por isso, disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu acho essa expressão de João 14, 6, extraordinária. Ninguém vem, não é ninguém vai. Jesus é o que nos conduz. Então, ele é o centro da espiritualidade. Ele está tão ligado ao Pai, quando ele fala de algo indo ao Pai, ele fala de algo vindo. É verdade. Alguém vindo, ninguém vem ao Pai, de tão ligado que ele está ao Pai. Sim. Então, isso aí não tem outro caminho. Fica evidente nessas palavras de Jesus que não tem outro meio de alcançar o coração do Pai. Tem o credo, professor, que a gente sempre fala do credo de Inicino, né? Eu já discuti isso muito com o pastor Zé Deca, muitos anos atrás, quando a gente estava começando a estudar, e eu achava muito estranho aquela expressão do credo de Inicino, falando da Deidade de Cristo, de Jesus, Deus de Deus. Mas é porque é da mesma essência, da mesma natureza, com os mesmos atributos. Então, por isso, ele tem toda a autoridade para dizer o que ele falou aqui. Ninguém vem ao Pai. Ou seja, ele está tão ligado ao Pai, que ele é o acesso ao Pai. E uma outra hora ele falou assim, ó, alguém queria ver o Pai. Ele falou assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. É, como assim mostra o Pai? Vocês não estão me vendo, né? Tipo assim. Isso. É. Muito importante isso. E o ponto dois aí, Deus e os deuses. Que na humanidade, que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração, é uma verdade incontestante. É um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia, e de forma especial, na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar os deuses falsos. E tem uma série de citações. Primeira transformação de ciência 1.9, Primeira João 5.21, a centralidade de Cristo, 2 Coríntios 5.19, João 3.16 e 17. Então, por falta de desconhecimento, acaba buscando outros subterfúgios. É justamente nessa carência espiritual de preencher o anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo. Isso aqui é muito forte. Isso aí é um ponto interessante. O fenômeno religioso está presente em todas as culturas humanas. O homem é um ser religioso. Ele clama por algo transcendente, maior do que ele. Ele tem essa intuição, pelo menos, de que alguém maior, mais inteligente, o criou com um propósito de vida. E ele vai buscar isso, vai buscar na natureza, vai buscar no céu, nas próprias coisas criadas, ele vai buscar esse criador. E aí, o ponto da espiritualidade sadia está aí. Uma espiritualidade sadia vai colocar Deus no centro da adoração. O criador vai ser o centro da adoração. Ele vai ser o primeiro. Ele vai ter a primazia em tudo. Como Paulo escreveu lá os Colossenses, falando de Jesus. E como o homem tem isso já, de adorar algo, de venerar algo transcendente, maior do que ele, se Deus não for o centro, alguma coisa vai ser. Verdade. E aí que está a sutileza. Se o inimigo da igreja conseguir entrar com alguns outros deuses, quando o próprio coração do homem já é uma fábrica de ídolos, já dizia um reformador importante, se nós já fabricamos ídolos dentro de nós, imagina se alguém trouxer e colocar na nossa frente, na nossa prática diária. Verdade, verdade. Eu vou destacar aqui, professor, duas coisas muito importantes aqui, antes da gente terminar esse primeiro bloco aqui. Quando o comentário citou que Deus e os deuses, o Deus Santo Poderoso, a gente já vê a revelação dele na criação. E em toda a Bíblia Sagrada. Isso aí é fato. Não tem como escapar dessa realidade. Mesmo que os homens não queiram aceitar, mas está lá. Está aqui na Bíblia e a gente ensina isso. E a própria Bíblia está aí apresentando Deus de uma forma implícita e explícita nos textos. A gente vê isso aí. Por que eu falei implícita? Porque um dia alguém falou assim, ah, mas o livro de Esther não fala de Deus. Aí eu falei, quem está por trás de toda a história controlando tudo isso aí? O povo é de quem? O povo jejuou para quem? Para quem? Quem que interviu? Por isso que eu falei de uma forma implícita. Mesmo não citando a palavra Deus, o nome de Deus, mas Deus está ali controlando tudo. Mas quando a gente fala de deuses, eu peguei aqui pelo menos duas civilizações antigas, uma delas bem distante de Jesus, que é a civilização egípcia, há pelo menos 4 mil anos. Eu estou falando um número aproximado, não quer dizer que é isso exatamente, mas um número aproximado. E uma civilização bem recente nos dias de Jesus, 300 anos antes de Cristo, que é a civilização egípcia primeira, e depois o Império Grego. E tem uma série de deuses lá no Egito, e a gente vê isso lá. Por exemplo, o deus Rá, que é o deus do panteão, Osíris, que é filho de Rá, Ísis, que é a esposa de Osíris, que é a protetora, Sete, que é a deusa do caos, Horus, que é o filho de Osíris, protetor da família, o protetor da família de Faraó, Rator, que é a deusa guardiã das mulheres, Anubis, deus da morte, e a gente vê um monte de coisa. Bastete, que é a deusa da fertilidade, da sexualidade, Amon, que é a deusa do oculto. E quando a gente olha para a cultura grega, Afrodite, que é a deusa da beleza e do amor, Paulo combateu muito isso aí, Apolo, que Paulo e Timóteo, Paulo e Timóteo não, Paulo e Apolo, foi chamado de deuses. Ares, deusa da guerra, Enfim, tem uma imensidão aí de deuses espalhados, Criados pelos homens e dessas divindades aí, Criadas por um monte de homens. O que eu estou te falando é exatamente a facilidade do homem, Do coração do homem em voltar para essas coisas. A gente vê que o povo viveu 400 anos no Egito, Depois criou um bezerro de ouro, E achou que o cucu estava maravilhoso. E Deus, Moisés, desce lá que eu vou matar, que é povo. Corromperam já, você subiu aqui 40 dias, O povo já perverteu. Olha a facilidade. Tem que ter muito cuidado com isso. Quando Deus livrou, Deu uma alternativa para eles se livrarem, Do veneno das serpentes que estavam matando israelitas no deserto, Deus mandou fazer uma haste, Colocar uma serpente lá, Uma imagem daquele que era o problema. E eles, qualquer um que olhasse, Era imunizado do veneno. E a gente vê depois, Muitos anos depois, Aquela mesma imagem sendo venerada, Como o Deus deles. Então, Isso mostra a facilidade que o homem tem De venerar o desconhecido. E aí que está o problema, Porque se o Deus verdadeiro não estiver no centro, Qualquer outra coisa vai estar. E aí a gente tem que estar eternamente vigilante quanto a isso, Para não cair nessas sutilezas, E acabar sofrendo uma espiritualidade doentia, Uma espiritualidade falsa. Exatamente. Esse é o grande problema. Nós vamos dar uma segurada aí, professor. Nós vamos para um breve intervalo, Voltamos já já com a segunda parte, Segundo bloco dessa lição maravilhosa. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto, Tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, Onde nós estamos, Nossos horários de cultos, E endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, Sua contribuição, Acompanhar nossas notícias, Entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece Na Assembleia de Deus Caratinga, De onde você estiver. Acesse agora. Assembleia de Deus Caratinga, Uma verdadeira história de fé, Renúncia, Desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias Da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, Um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. E aí 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 Estamos de volta com o segundo bloco da lição de número 12, a penúltima lição do nosso trimestre. Professor, nós encerramos o primeiro bloco falando exatamente do cuidado que nós devemos ter em conhecer o verdadeiro Deus. Encerramos aí falando do Deus verdadeiro e os deuses. Até citei alguns deuses aí de duas culturas. No capítulo 2, tratando da espiritualidade humana e sua necessidade de expressão, nós vamos falar dois tópicos, o antigo paganismo e o misticismo oriental. Está baseado em tudo isso aí que nós estamos falando. Como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado. A adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava Baal, Azerá, como deuses principais. E a gente vê isso em 1º reis 18 e 19. No antigo Egito, com seus muitos deuses, e na Babilônia, que adorava Merodac, está escrito em Jeremias 52, a fiscação de ler esse versículo, a lista é extensa. Esse Merodac aqui era um rei dos caldeus. Ele reinou de 720 a 710 a.C. E depois ele teve um segundo mandato, de 703 a 701. Ele governou em dois momentos na história dos caldeus, dos babilônicos. Ele foi tão adorado que se tornou um Deus. E o povo adorava ele. Já pensou? Olha aqui. Depois, muitos séculos depois, gregos e romanos adotaram esse tipo de veneração. De quererem ser adorados como deuses. O paganismo é uma prática muito antiga. É uma prática que vem lá do começo da nossa história e vem se arrastando até hoje. E, assim, na prática, é só mais do mesmo. Na prática, os deuses mudam de nomes. Às vezes mudam até de ícones. A iconografia muda. É retratado de um jeito em um lugar, de outro jeito em outro. Mas é o velho paganismo se manifestando. Mudando de cara, mudando de discurso, mudando de prática. Mas continua o mesmo paganismo, os mesmos falsos deuses sendo adorados, sendo colocados no lugar do Deus verdadeiro. Esse é o problema, professor. Quando não se há uma revelação bíblica do Deus verdadeiro, ou, eu não vou nem falar revelação, mas quando não há uma exposição verdadeira da palavra de Deus, dá brecha para essas mazelas. Que, infelizmente, assim, nós, seres humanos, nós somos muito assim, deixa eu ver, quando eu falo ver, eu já estou querendo pegar. A gente precisa de apalpar, de pegar, de sentir. Então, por a Bíblia apresentar um Deus que é espírito, mas que habita em nós, muitos homens, por não conhecer e nem crer na palavra de Deus, acabam adotando essa outra metodologia de adoração, que fere a santidade de Deus. Então, a gente precisa ter muito cuidado. O ponto dois, que nós vamos falar muito sobre isso, que é o misticismo oriental. Nas duas últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está na moda e faz parte do culto, da elite cultural. Está nas universidades, nos cinemas, com filmes de sucesso, nos livros de alta ajuda, livros de alta ajuda, que, inclusive, são os best-sellers, e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo, ou espiritualidade holística, ou ainda a visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais revividas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, do budismo e do tayoísmo. Já falamos muito sobre isso aqui. Isso é muito perigoso, professor. Eu notei aqui um negócio muito interessante, a prática dessas três seitas aqui, que o comentário citou, que era comum entre essas seitas, essas religiões. Por exemplo, a regressão, a meditação transcendental e a encarnação. O hinduísmo acreditava muito na encarnação. Então, isso aqui era comum dessas três maiores religiões. A regressão, eles trabalhavam muito isso aí, você errou em algum ponto, você tem que voltar lá e consertar isso. Parece que a gente vai ferir algumas coisas que a gente está vendo por aí afora hoje. A meditação transcendental, Deus é tão transcendente que Ele está longe de nós, mas esquece que Ele também é imanente. Ele está distante de nós, Ele mora nos... O Deus bíblico, Ele se dobra para ver os filhos dos homens. Exatamente. Às vezes Ele interfere na história. Exatamente. Porque Ele pode. Ele é Deus, Ele pode fazer isso. E principalmente essa doutrina de encarnação. Então, isso aí é coisa que está aí. Isso é aparentemente muito bonito. É uma filosofia linda, maravilhosa, mas a origem disso aí é terrível. Porque parece que tem uma lógica, tem um encantamento, as pessoas se encantam. Poxa, quer dizer que é isso mesmo, né? A morte não é o fim. Eu morro, mas o que acontece, na verdade, é que eu volto para a mãe terra, e ela me devolve depois, mesmo que seja na forma de um outro ser da natureza, de um animal, de uma planta. Parece que isso dá muita esperança para alguém, parece que isso enche os olhos de alguém. Mas a gente que conhece a estrutura, conhece o Deus verdadeiro, a gente sabe que tem uma esperança muito maior do que essa. Nosso coração arde com essa esperança e aguarda com expectativa, assim como toda a criação. É verdade que a terra é um ser vivo, mas quem faz ela continuar se movendo, a gente sabe que ela é viva porque ela se move. A gente sabe que ela é viva porque a gente joga uma coisa nela, que morre, e essa coisa germina e traz frutos, traz vida. Então é um organismo vivo, dá para ver que é. Mas não quer dizer que ela é um Deus, não é a mãe Gaia. A terra é um organismo que o Criador criou, como todos os outros organismos. Faz parte da criação. Então, entrar nesses discursos é falta de conhecimento da verdade. Quem conhece a verdade em algum nível e acaba se encantando com esse discurso é porque não estava firme na verdade. E a gente, nesses tempos, nesses dias que são tão complicados, dias que são tão maus, o que a gente mais precisa é uma volta à verdade. É estar firme na verdade de Deus. Porque aí a gente vai estar imune a essas sutilezas do inimigo e das nossas almas. Esse é o grande problema, professor, quando a gente fala dessas heresias, e a gente não pode ter, assim, corta-volta para falar nisso aí, porque a maioria desses sentimentos que se tem em cultos, eu não sei nem se pode chamar mais de culto, mas nesse momento de êxtase é que agrada muito a carne. Mas e o Espírito? E a Deus que nós devemos adorar? Então isso é muito sério. E outra coisa, tem aqueles momentos de êxtase e quando sai daquele momento, qual o aprendizado que tem de Deus? Qual a revelação? Qual a iluminação que nós temos da palavra? Ah, não sei, só sei que eu senti muito feliz. Mas, peraí. No final das contas, aquela pessoa sentiu a mesma coisa que um budista sente lá nas suas reuniões, que um xintoísta sente, sentiu a mesma coisa. Não é a presença de Deus. Não do jeito que está proposto para a gente, através do Evangelho de Cristo. Ele prometeu morar dentro de nós, pelo seu Espírito. Prometeu estar conosco até o dia da sua volta. Isso é muito maior do que qualquer euforia espiritualista que possa, qualquer experiência transcendental que você possa ter. Isso nem chega perto da alegria que é ter o Criador do Universo morando dentro do coração. Tem coisa que a gente não pode, como é que eu vou te falar, correr dessa verdade, porque isso foi muito patente aos nossos olhos há pouco tempo atrás. Nós estamos falando da década de 90. Um movimento no meio pentecostal que veio o neopentecostalismo. isso trouxe muito prejuízo. Muito prejuízo. Dentes de ouro, gargalhadas, um movimento cai e cai. Eu não estou falando que o Espírito Santo não pode fazer isso. Eu não estou falando que Deus não pode fazer isso. Ele pode fazer, mas não da forma que esse movimento trouxe. Porque, vamos falar o seguinte, quais os frutos desse movimento? Quais os resultados disso aí para um peso eterno? A gente sabe que Deus pode fazer isso e muito mais, mas não dessa forma que a gente criou ele. Nós somos assembleanos, a maioria dos que nos assistem sabem disso. E, como assembleanos, a gente conhece a doutrina da Assembleia de Deus. A doutrina da Assembleia de Deus é uma doutrina pentecostal. E é um pentecostalismo clássico, que admite a experiência, mas não coloca a experiência no lugar de Deus. É o que esses movimentos faziam. Exatamente. A pessoa que caiu lá no poder, ela imediatamente era promovida a supercrente. Porque é um crente melhor do que eu, que não caí. E ele se sentia melhor do que os outros por causa dessas coisas. Então, a experiência tomou o lugar de Deus. Inverteu. O cara do dente de ouro, o cara tinha essas coisas. E, assim, movimentos recentes extrapolaram isso e trouxeram inovações mais bizarras ainda. Não dá nem para falar aqui na bizarrice. Mas a gente viu recentemente, a gente vê e a gente assusta, com movimentos que escancararam a coisa de um jeito que você vê danças hindus nos púlpitos das igrejas. Daí você, poxa, que coreografia bonita. Os irmãos capricharam, as irmãzinhas lá capricharam. Capricharam as irmãzinhas vestidas daquele jeito, dançando daquele jeito, fazendo aquelas evocações hinduístas, e aí chamar isso de culto cristão, por mais que quem está lá vibra euforicamente com aquilo, não é um culto cristão. A santidade ainda convém à casa de Deus. Então, qualquer que seja o lugar que dois cristãos ou mais estiverem, aquilo ali é a casa de Deus. Verdade. E aí a santidade é conveniente. A santidade no falar, no vestir, no se comportar, é conveniente. Professor, o nosso tempo é muito reduzido, a gente precisava de ter uma lição como essa, por mais um assunto pesado e desgasta, vamos falar assim, o estudo, quando eu falo desgasta, porque isso dá um cansaço psicológico para preparar e falar de uma lição como essa, não precisava mais tempo. Mas vamos falar aqui rapidinho do capítulo 3º e o 4º, e a gente encerra, o fundamento da espiritualidade holística. Qual que é o fundamento dessa roupagem nova, desse misticismo, que a gente está, infelizmente, presenciando em muitas comunidades aí, e vou falar que até rodeando aqui os nossos arraiais, o nosso arraial, que é muito perigoso. Qual que é o fundamento disso aí? Primeiro, não há um Deus pessoal, e também não há uma verdade factual, ou seja, não há uma verdade absoluta, não há uma verdade real. Aí nós estamos falando do relativismo. Para você é de um jeito, para mim é outro, e a gente vai seguindo a vida e dá tudo certo, né? Não há nada verdadeiro, não há nada palpável, aí vem o misticismo. Mas quando a gente fala que não há um Deus pessoal, o que dizer do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor? Está falando de pessoalidade, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Deus, mas Ele também é o meu Deus. Estou falando de pessoalidade, de individualidade, de particularidade. E não é por aí igual as pessoas, essas doutrinas, essas sutilezas vêm ensinando. Então isso é muito perigoso, a gente precisa ter cuidado com isso. E aí a gente já falou de que esse aspecto aí, do Deus da espiritualidade holística, Ele é um ser cósmico que não tem forma, Ele é impessoal, é uma energia, não é um ser pessoal, é uma energia que está aí, emanada em todo o universo, e aí tudo está interligado. Então não é que os holístas negam a existência de Deus, é que eles dizem que tudo é Deus. O outro humano que está do meu lado é Deus. A barata que passou no chão é Deus. Tudo é Deus. Não tem nada no universo que não seja parte desse ser cósmico, impessoal. E aí isso é muito perigoso, porque se tudo é Deus, a adoração não faz sentido, a espiritualidade perde o sentido. Ela parece ganhar um sentido novo, ares novos, mas na verdade perde o sentido. Porque se tudo é Deus, para que eu vou adorar? Muito verdade. Não faz sentido. Professor, a gente precisa ter muito cuidado, porque nesse mundo desse relativismo, nós estudamos aqui, deixa eu achar isso aqui, que lição. A lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Isso é muito perigoso, isso é astuto, é sagaz e daqui a pouco tudo é tudo e nada é nada. Isso é muito perigoso, isso é muito... Isso dá medo, né? E principalmente numa geração que não lê muito, não conhece muito da Bíblia. é o que mais me preocupa. Cai muito fácil nessas sutilezas por conta disso, não conhecer a verdade. A Bíblia fala que há uma verdade, que essa verdade tem nome. Paulo fala aqui, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 8, que contra essa verdade ninguém pode prevalecer. É verdade. não podemos contra a verdade se não pela verdade. Então, ignorar isso é estar aberto a essas sutilezas, a esse engano, a essa falsidade, essa falsa espiritualidade. Vamos lá, professor, e vamos encerrar aqui a espiritualidade holística e a Bíblia, que é o capítulo 4 da nossa lição. Tem dois tópicos, o problema do pecado e um salvador pessoal. O holismo comete um erro crasso e fatal. Erro crasso aqui tem a ver com um erro grosso, um erro espesso, um erro gigantesco. Esquece o problema central do homem, que é o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Nada é pecado. Tudo é relativizado. Não, não sei não. Vamos tratar isso aqui. Sendo que Paulo trata em Romanos capítulo 3 da pecaminosidade do homem, do tanto que nós somos ruins. No capítulo 7 também ele trata dessa mesma pecaminosidade e cita vários salmos, pelo menos cinco aí, para falar da origem do mal, que é o pecado, e o que esse pecado induz o homem a fazer, a cometer. E aí eles falam que não tem problema. E igual a isso, um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é seu próprio Deus. Isso é de arrasar. Quando eu admito que tudo é Deus, eu admito que eu também sou. E aí, diferente do que a Bíblia diz, a Bíblia que é a verdade de Deus, que diz que Deus favorece os justos, Deus atende o clamor dos necessitados, dos sinceros. Nunca se ouviu falar de um Deus assim, que trabalha em favor daqueles que o amam e que o buscam. Então, há esse Deus pessoal. E aí, essa gente da espiritualidade holística nega isso e se autoproclama Deus. E aí, quando não, olha para tudo em volta como se fosse Deus. Então, se eu pensar bem forte, se eu quiser com bastante força, o universo vai trazer para mim o que eu estou querendo, o que eu estou pensando, o que eu estou falando. Pensamento positivo. O universo vai trazer. Então, se eu, olha como isso está presente na nossa cultura, se eu determinar, eu não preciso orar. A Escritura diz que eu devo orar, que eu devo buscar, que eu devo bater para a porta se abrir, buscar para encontrar. Há um esforço que deve ser empreendido na busca da verdade. Mas aí, esse pessoal vai dizer, não, é só você determinar. Aí, até dentro das nossas comunidades. É só você declarar, é só você dizer palavras, porque as palavras têm poder. Quando a palavra tem poder, não as palavras que eu falo. Se forem as palavras de Deus, aí sim. Então, tem cristãos, cristãos, até sinceros, cristãos, até piedosos, entrando nessas falácias, acreditando nessas bobagens, e vivendo um cristianismo raso, falso, ineficaz, contra o pecado, contra as mazelas, que a humanidade vive por não seguir a verdade de Deus. Então, a gente tem problemas demais quando a gente abraça esse tipo de falsidade teológica, de espiritualidade doentia. quando a gente se apega à verdade de Deus, aí a gente tem a garantia do próprio Deus de paz verdadeira, de alegria verdadeira. Tanto que nem essa paz que flui como um rio a partir de quem anda com Deus, nem essa alegria que é inexplicável, que não dá para dizer com palavras como é, que não se explica porque apesar das circunstâncias e dos momentos, o cristão é feliz, e é uma felicidade múltipla, plena, indizível, incontável. Então, quem abraça essas coisas está perdendo muito, porque ao abraçar essas coisas você rejeita a verdade. Ou você se agarra à verdade, ou você se agarra a essas bobagens. ou você coloca Deus no centro da adoração ou você coloca qualquer outra dessas coisas aí. E aí não tem outro caminho para seguir. O prejuízo é grande. Nós ficamos por aqui. Obrigado, professor, mais uma vez. É impossível a gente esgotar um assunto desse com tão pouco tempo, porque o assunto é vasto. O pessoal vai ter que vir na aula aqui, na Conceição de Isabel. Fica aí o nosso convite a você participar no próximo domingo de 8 da manhã às 10 de uma escola bíblica presencial e aí você pode tirar muitas dúvidas que porventura você tiver. Nós ficamos por aqui, nos despedimos com a paz do Senhor e eu termino falando uma frase para você. Um livro de alta ajuda é bom, pode edificar muita coisa na nossa vida, mas não se compara com um livro que nos traz ajuda do alto, que é a palavra de Deus. Agarre-se nessa verdade e seja abençoado pelo Senhor. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti